Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 1, Corpo e Psicologia do Ator. Exercício 7. Quando o ator estiver completamente familiarizado com essas quatro espécies de movimentos, modelagem, flutuação, voo e irradiação, e apto a executá-los com facilidade, tentará então reproduzi-los unicamente em sua imaginação. Repetirá isso até poder facilmente duplicar as mesmas sensações psicológicas e físicas que experimentou enquanto se movimentava de fato. Em toda peça de arte, encontraremos sempre quatro modalidades que o artista colocou em sua criação. Desenvoltura, forma, beleza e integridade. Essas quatro qualidades também devem ser desenvolvidas pelo ator. Seu corpo e sua fala devem estar imbuídos delas, porque são os únicos instrumentos de que dispõe no palco. Seu corpo deve tornar-se uma peça de arte em si mesmo. Deve adquirir estas quatro qualidades. Deve vivenciá-las interiormente. Tratemos primeiro da qualidade da desenvoltura. Enquanto se representam os movimentos pesados e a fala inflexível, são capazes de deprimir e até de repelir uma plateia. O peso num artista é uma força não criativa. No palco pode existir somente um tema, mas nunca como uma maneira única de atuar. É a leveza de toque que mais do que qualquer outra coisa faz o artista, disse Edward Eggleston. Por outras palavras, a personagem no palco pode ser pesada, canhestra nos movimentos e inarticulada na fala. Mas aquele que a interpreta como artista deve sempre usar leveza e desenvoltura. Nunca se confundirão as qualidades da personagem com as do próprio intérprete como artista. Se este estiver apreendido a distinguir entre o que representa e como fazê-lo. A desenvoltura relaxa o corpo e o espírito, portanto é bem, muito semelhante ao humor. Alguns comediantes recorrem a um meio pesado de expressão humorística, como ficar com o rosto vermelho como um pimentão, fazer caretas, contorcer o corpo e castigar as cordas vocais. E, no entanto, os risos não surgem. Outros comediantes usam os mesmos recursos pesados, mas com desembaraço e fineza, e são coroados de êxito. Uma ilustração ainda melhor é um excelente palhaço que cai pesadamente no chão, mas com tanta elegância e desenvoltura artística que é impossível deixarmos de rir. Os exemplos supremos e incomparáveis são a maneira fácil desenvolta por trás dos gestos pesadamente grotescos de um Charlie Chaplin ou de um palhaço como Grock. A qualidade de desenvoltura é melhor adquirida através dos exercícios nos movimentos de voo e irradiação, que por agora já lhe são familiares. De importância semelhante ao senso da forma. Um ator pode ser convocado para interpretar uma personagem que o autor escreveu como um tipo indefinido, tíbio de pessoa, ou poderá ter de fazer um tipo perplexo, desorientado, caótico, de um homem sem senso de forma, com uma fala confusa e meio gaguejante. Mas tal personagem só deve ser considerado tematicamente como o que o ator está interpretando. Como este o interpreta, dependerá de até que ponto é completo e perfeito seu sentimento de forma. A tendência para a clareza de forma é evidente mesmo nas obras inacabadas e nos esquetes dos grandes mestres. Criar com formas nítidas, precisas, é uma habilidade que os artistas em todas as áreas podem e devem necessariamente desenvolver em alto grau. Os exercícios nos movimentos de modelagem são os que o melhor podem servir ao ator para adquirir a qualidade da forma. E quanto à beleza? Afirma-se com frequência de que a beleza é o resultado de uma conglomeração de muitos elementos psicofísicos. Isso é verdade, sem dúvida. Mas o ator que tenta exercícios em beleza não deve procurar experimentar a beleza analítica ou indiretamente, mas pelo contrário, de um modo instantâneo e intuitivo. Pois o ator que concebe e entende a beleza como sendo unicamente uma confluência de vários elementos será levado a muita confusão, o que irá resultar em inúmeros erros de treinamento. Antes de começar a exercitar-se na beleza, o ator deve pensar nela como sendo dotado de aspectos bons e maus, certos e errados, pertinentes e inadequados, pois a beleza, como todas as coisas positivas, tem seus lados sombrios. Se a audácia é uma virtude, a temeridade refletida, a fanfarrona, incessata, são seu lado negativo. Se a cautela, a prudência são qualidades positivas, o medo cedo, cego, é seu lado negativo e assim por diante. O mesmo deve ser dito da beleza. A verdadeira beleza tem suas raízes no íntimo do ser humano, ao passo que a beleza falsa está apenas no exterior. O exibicionismo é o lado negativo da beleza, assim como o sentimentalismo, a doçura, a egolatria e outras vaidades tais. Um ator que desenvolve um senso de beleza simplesmente para comprazer-se para seu próprio deleite cria apenas uma aparência enganosa, um brilho superficial, um frágil verniz. Sua finalidade deve ser adquirir este senso unicamente para sua arte. Se for capaz de extrair de seu senso de beleza o ferrão do egoísmo, estará fora de perigo. Mas poderão perguntar, como poderei desempenhar situações feias e personagens repulsivas se minha criação tem de ser bela? Essa beleza não me perverá da expressividade? A resposta, em princípio, continua sendo a mesma para que distinguir entre o que e como, entre o tema e o modo de interpretá-lo, entre a personagem ou a situação e o artista como um bom senso, sem bem desenvolvido, de beleza e bom gosto. A fialdade expressa no palco por meios inestéticos irrita os nervos do público. O efeito de tal desempenho é o mais fisiológico do que psicológico. A influência inspiradora na arte fica paralisada em tais casos, mas esteticamente interpretado um tema, uma personagem ou uma situação desagradável preservam o poder de enaltecimento e inspiração no público. A beleza com que esse semelhante tema é interpretado transforma a fialdade em sua ideia. Por trás do particular, assoma então o arquétipo. E este apela, principalmente, de imediato, para a mente e o espírito do espectador, em vez de lhe destemperar os nervos. Uma ilustração adequada disso poderiam ser as falas de Ray Lear, em que Alma adiçou as suas filhas amontoando imprecações sobre umas e outras. Tomadas separadamente, elas certamente não pertencem ao reino da beleza, mas no contexto de todas elas, criam a impressão de um segmento da peça executado com superlativa beleza. Aí vemos o gênio de Shakespeare aplicando belos meios para tratar um tema altamente desagradável. Este exemplo clássico explica-nos por si só, mais do que por muitas palavras, o significado e os usos da beleza histriônica. Com essas explicações em mente, podemos começar fazendo os seguintes exercícios elementares de beleza. Ponto. 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 Obrigado.